...capaz de tirar o extintor do carro, o que aconteceu aqui? Então, a minha esposa, a professora na escola, não parei para falar com ela e em seguida eu dei partido do carro e apresentou uma fumaça muito densa dentro do capu e eu tentei abrir. Parou, o médico emprestou o extintor dele, abrimos o capu, mas a labarida estava tão imensa que eu tive que soltar o capu e caiu de boca. E como você estava dizendo, apenas esse médico e esse senhor agora daquela Bialina e você. Depois que chegou, que deu o extintor para nós, eu passei aqui no apagar o fogo. O pessoal passava aqui e não arrumava o extintor de novo? Ninguém, ninguém, passei para lá e para cá, ninguém. Veja você, o tanto de carro novo, de carro zero que tem aí, e as pessoas parecem que... Certo é por conta dos vinte cigarros.